oi e fala aí galerinha falando que é mais conhecido canal corneirinho é o início do vídeo aí rapidinho dá um salve para todo mundo obrigado aí galera sete mil inscritos a gente tem um pacapinho lá nossa pacapinho lá não ia depois vamos fazer um vídeo do meu pacapinho aqui tá o chorão aí tá o filhote cardeal já tá grande já aqui já tá o vermelho que tem dois vídeos dele já o filhote cardeal já tá ficando vermelho já e galera fazer um vídeo aqui do meu casalzinho de canário belga o amarelo não sei sei lá como é que fala ser amarelo melânico sem negócio se você quer a fêmea um pé duro é assim que fala não sei que não tem raça certa e a raponga tá aí né que já sabe como é a raponga e eu vou pegar ela vou mostrar pra vocês aqui tão nenhum dele tá todo cargado que na cara mas eu limpo mas eu tô olhando aqui que as bolsinhas dela tá redondinha já tá já tá boa boa de saúde hoje eu vi dizer quando as bolsinhas dela sai redonda o cocô disse que ela tá ao canário top ó para cá em cima lá do meu pegar ela eu tava olhando a croca dela vim enxadinha eu acho que ela tá acho que vai vim surpresa no canal eu acho eu não tenho certeza uma pausa que eu vou pegar ela de mão galera ela tá com os canhãozinho que ela tá fazendo a muda aí eu não vi pra gente não tinha outra galã para tirar o macho já tá os canhãozinho já tá dando assumindo já graças a deus aí peguei aqui eu tô vendo que a barriga dele aqui tá enxada já não sei se vai dar para você ver não vai dar para você dizer nada mas tá enchendo graças a deus e aí tem aí os canhãozinho dela aí ó aqui vou ficar o canhãozinho dela tá sumindo aqui não tem um portão que ela fugia não e da outra vez ela fugia né tem uns vídeos aí que eu peguei ela ela é um passarinho fácil de pegar e eu vou limpar esse ninho né todo dia eu tenho que limpar esse ninho aí tem assim um bichinho para cagar ela caga no ninho e graças a deus né a notícia boa aí eu vi que a barriguinha dela já tá meio inchada e a araponga tá aqui tá na araponga aqui ó eu talvez eu começo a gravar ela dá um talento dela e galera o vídeo é isso aí se inscreve no canal deixe seu like ative a notificação e fui